Ok, já não estive com a Toyota há, não sei, 100 anos. Estive a trabalhar na Holanda. Vamos ver se ele pega. E acho que isto vai ser o vosso vídeo preferido. Porque estou de chinelos e não se pode andar de chinelos no carro. Por isso vou... Olá, vim para baixo? Sim, vim para baixo. 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 Minha mãe. Minha mãe. Vai ser o vosso vídeo preferido porque tenho de ser descalça. Nada a fazer. Espera aí, como é que é? Nada. Fiquei a carregar no motor de aranha. Tipo... Não estou a ouvir bem porque saí agora do avião. Vim para baixo, não é? Sim. Vou ir para casa? Sim. Vai com essa t-shirt. Olá, meus amigos. Ajuda aí. Vim para baixo. copiedas. Vim para baixo. lasta Vamos lá. Não ouço nada. O que fizeram ao meu espelho? Era bom levar um carro. Agora com uma mão. Agora vejo bem o tamanho do hospital. Muito bom. É bom, é confortável descalço Até gosto, eu gosto de matar descalço no verão, já que não posso nem nos furtões Coisas estranhas, o que se passa aqui? A gente entra no camper no meio da rua, então, isto não é Portugal? Ah, é! Isto vai acacer rápido, então o sol está a 30 graus, eu tenho que ir rápido para casa, senão este carro não chega lá Deve ser holandeses, não, alemães Pois, houve um negócio, não é? Opa! Tanto estresse andar neste carro, meu Deus, tenho mesmo que pôr o carro a funcionar propriamente Tipo, é o plano, era, agora quando chegar a Portugal, que eu cheguei, era tratar da junta da cabeça, que está queimada. E toda a gente diz sempre, ai é tanto trabalho, é tanto trabalho, meu Deus, junta da cabeça, o carro já foi, já foi. E os mecânicos dizem, ah, junta da cabeça, é só tirar isto, 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 e aquilo, e aquilo, e isto, e isto, e pôr isto direito, pôr a junta, o tempo tudo junto e já está. Então, por isso, vou experimentar, vou experimentar se consigo, mas, agora, o Mercedes tem um problema, o outro carro que eu tenho de usar, se este não anda, tem um problema, sei lá, houve o ar a escapar, e ainda não conseguimos encontrar o problema. Por isso, não tenho a certeza se consigo começar a trabalhar neste carro, porque não posso ficar sem carro, não é? Vamos ver. Primeiro, primeiro o Mercedes, e depois este. O chinelo, isto é outra história, todos os chinelos, empestei os meus sapatos, em Holanda, há uma rapariga, tinha de ir ao hospital, e estava de salto altos, e eu disse, oh pá, leva os meus sapatos, porque com os teus salto altos, não estás à vontade, e ela, pois, não, tudo bem. E, então, ela ficou com os meus sapatos, e eu tive de comprar outros, tipo, comprei uns chinelos, é por isso todos os chinelos. E, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está, tipo, 30 graus lá fora, isto aqueceu bastante rápido, vamos ver onde é que isto vai, e, bem, espero que consigas chegar a casa. Ui, 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 ui Tive que mudar de mão, mudar de mudança, tudo. Tive que mudar de mudança. Tudo no quarto, a rotunda toda no quarto. Está-se bem. Tive que mudar de mudança. Está tudo bem, cheguei a casa. Até à próxima.